LABIRINTO O fio imenso é quente o pó Cego não mentira o que vem Vês o que sinto no labirinto? No meu labirinto Há gente que cai Depois de perder Há gente que cai Vê quem parou Olha o que vai Vê quem parou Olha o que vai Vida distante, o tempo foge Vida distante, o tempo urge Quente o sol, frio o chão Toda a ilusão, não vês o que sinto No meu labirinto Enquanto se cumpre, enquanto se quer Enquanto se tira, o mundo suspira Enquanto se mata, o mundo dispara Vamos caindo É isto que sinto no meu labirinto No meu labirinto Há gente que cai Depois de perder Há gente que cai Vê quem parou Olha o que vai Vê quem parou Olha o que vai Olha o que vai Quando chuva cai Vê que não sai Não sai Entro no turnão para ver a luz 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 Quando chuva cai Vê que não sai Vê que não sai Vê que não sai Aplausos Aplausos Aplausos